Olá Sam e boa noite para todos os ouvintes, aqui quem fala é Wesley de Minas Gerais, estou trazendo mais um relato no seu canal, esse caos fora minha mãe quem me contou, na época em que a gente morava numa determinada casa, que inclusive já citei ela em um relato anterior, já é enviado aqui para você, no relato dos vampiros. Pois bem, nessa época o meu pé era o maquinista da saudosa rede rodoviária, ele viajava de vez em quando, e num certo dia quando minha mãe foi dormir, no caso, na casa do pai do meu pai, o meu avô, o meu tio Josiane, que infelizmente já não se encontra entre a gente, também presenciou coisas estranhas. Bom Sam, a minha mãe resolveu passar a noite por lá, até que certa hora da madrugada, ela começou a ouvir uns barulhos de corrente e coisas caindo. Quando foi por volta das três da manhã, isso foi chegando perto da casa do meu avô. Todo mundo se espantou, e sem entender de onde que vinha aquilo. A minha mãe contou que na época que eu era menor, ela também viu um cachorro negro passando na cozinha, e indo em direção de dois quartinhos mais isolados. Ela também relatou que viu essas coisas passando, coisas que não eram físicas, e muito menos deste plano. Olá Sam, muito boa noite para você, para todos os ouvintes seus aí, seus inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Hoje eu trouxe mais um relato que minha mãe contou, que a gente morava numa determinada casa, inclusive eu já até citei essa casa aqui, naquele relato que eu presenciei aqueles vampiros, né? E o que que acontece, Sam? Nessa época, meu pai era a maquinista da saudosa rede ferroviária, ele viajava. Minha mãe foi dormir na casa do pai do meu pai, né? No caso. E o meu tio, o Josiane, o nome dele, que infelizmente não está entre nós mais, resolveu passar a noite na casa lá, onde a gente morava. Aí o que que aconteceu, o Sam? Ele começou a escutar barulho de corrente, entendeu? Tipo, coisas caindo, aí eu sei que a minha mãe virou e falou que quando foi umas três horas da manhã, ele estava chegando na casa do meu avô, que também já faleceu. Todo espantado lá, que ele foi assombrado por essas coisas que ninguém sabe explicar, né? Que não tem, assim, um motivo para saber o que foi, entendeu? Mas a própria minha mãe já falou que na época também que eu era menor, tudo assim, que ela chegou a ver um cachorro negro passando na cozinha, entrando para dois quartinhos, que ficavam mais isolados perto da cozinha, né? Porque essas casas mais antigas, com altas, além de ser altas, são muito grandes, né? E ela relatou que viu esses dois, esse cachorro também passando na cozinha, né? E tá aí, Sam, mais uma vez aí, sobrenatural, né? Manifestando e a minha mãe relembrando essas coisas assim, passou para mim, me contou direitinho. E é isso aí, Sam, né? Eu acho que é uma coisa muito... Eu acredito que mais a mediunidade ajuda muito você ver tanto coisas boas, tanto coisas ruins, né? Eu, no caso, a minha religião, eu... Ela prescreve desse jeito, né? Mas o sobrenatural existe, existe sim, entendeu? E as pessoas que abusam, não deve de abusar, não. Deve de ficar mais, assim, em seu canto, fazer mais oração, porque isso pode acontecer com qualquer um, entendeu? Eu, igual eu falei antes, eu... Minha mãe falou assim, ah, se eu obedecer isso, assim, é só você vai ver as coisas, entendeu? Eu sempre fui descrente, até na época, né? Eu não acreditava, mas acabei vendo aqueles dois vampiros, né? Que eu acredito no meu quarto, né? Que eu já relatei aqui pra você. E aconteceu isso comigo, né? Mas tem muita gente que, às vezes, a gente conta os relatos aí e não acredita, né? É... Mas aí, igual eu falei, isso aconteceu aqui na... Aqui na cidade de Santos Dumont, na Travessia do Fritz. É bem mais afastado do bairro que eu moro hoje, né? Dá mais ou menos umas meia hora daqui até lá. E... E é isso aí, Sam. Como eu falei, de acordo que a gente vai lembrando aqui das coisas aqui e a gente irá passando pra você. Tá bom, meu amigo? Boa noite pra você. Que Deus abençoe a todos aí. Né? E... Que ficam todos na santa paz, né? De Deus. É isso aí, meu amigo. Valeu. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, me convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like pra fortalecer o canal e compartilha o vídeo pra que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Amém.